A gente estava em uma longa peregrinação até lá em cima né, pra tentar ajudar ali na briga contra o caos O Bernhardt é o que está mais perto então, ele vai conseguir chegar cedo nessa briga aí Eu vou sair treinando um monte de gente pro Império, então a gente vai ganhar bastante utilidade pra refrutar aí E esse aqui está indo em direção ao Neferata, também já está chegando, vambora Não, não até o Hexen começar Você também está indo Nós marchamos Sim, meu senhor E eu lembro se estava acontecendo alguma coisa importante aqui em baixo, aqui acho que não né Abaixa todo mundo aqui Aqui também Aqui também O Império só pode perder na HXR, mas espera que ele desenvolva a cidade logo Esse cara aqui que estava montando, ele estava montando ele pra onde? Ah é, esses orcs aqui Antes que ele se torne um problema Tá, coisa pra construir Nada em nenhum lugar Então Todo mundo já andou Partiu É, claro que ele está a partir de 명ade Não tem um problema Mas vamos lá Um problema Não tem um problema Então, a partir dele É, devemos ter de mim O que ele tem isso? Vou ter que fazer um extermínio de rato, vai ser quase um fermentário Mas o imperio está recuperando Quando chegou os exércitos dele lá, acabou Os anões também estão chegando aqui, 3 full stacks já 3 full stacks chegando perto dos ratinhos E um do lado da neferata ali, embora a neferata não exista ainda porque a morte dela não atualizou A terra é a região que ela fica Só o arco agora para segurar toda essa order tide que está aí Temos uma esfera também, mas eles não estão perto de mim, senão teria alguma visão pelo menos Tem toda a visão do deserto aqui, não é possível O Império, deixe-nos ir Eu vou marshalar o bem Eu vou começar o bem Vamos liberar a capital do Império 1, que acho que é a cidade mais importante Então vamo lá Não se crossar as linhas Pense a cidade de novo Aqui dá para a gente vir até a fronteira A gente ataca no Prosk, senão a gente vai ficar tomando atenção Gautry Félix, coloca Dragon Slayer Tendo suce... suce... Com sucesso ou sem sucesso Os maçadores começam a pensar que a troca dos gigantes são apenas brincadeira de criança Em vez disso começam a caçar poderosos dragões do mundo Tudo na esperança de atingir uma gloriosa morte É... Que será oferecida a eles Bônus contra unidades mais grandes, mais 20 Atributo causa medo Vamo lá Aí você, Heinz O cara do Ketchup aqui Heinz, não é verdade? O Sigma nos compreende Vem então O que você quer? O que você quer? Eu sabia o Cão ... ... campeão De acordo com seu conhecimento Umaравствуйте É Caraca. O pera está vindo como? Nem precisa de mim, sendo bem honesto, não precisa da minha ajuda. O que é que eu quero dizer? Ah, é o girocóptero do Green. Munição pequena produzida em massa. Produção industrializada de munição de espingarda permitiu ao Império acumular vastas reservas. Munição mais de 10% para milícia livre. Besteiros, caçadores, arqueiros, pistoleiros, espingardeiros, rafling rangers e altwriters que não sei qual que é. Vem, Gamenon. Boa noite. Beleza. Seguimos na capital do Império. Vem, Márcio. Estou com medo de alguém pegar a gente ali. Vambora. Estou vendo um monte de zero de esquina ali para cima, mas não deve ter ninguém. Sigma nos empolga. Huntsman-General. Hum... Você é sobrevivido. Tem bastante gente ali, mas vambora. Tem outro que fez, mas eu confio. Vem, Márcio. Vem, Márcio. Os caras gritaram no meu ouvido agora de uma forma incrível. Um monte de esqueleto, anão. Tem um agimento anomado aqui das Lamianas. As Irmãs da Mórcio e de Neferata. Ok. Gartrid! Cavalaria espera aqui atrás. Meu canhão de salvas lindo e maravilhoso. Pode ficar aqui. Luminark aqui. Arqueiros, vocês vão lá para frente. Vocês dois vão lá que a especialidade de vocês vai ser matada da esqueletinha, né? E é isso. Vocês não têm arqueiro, então... Vai, seja feliz. Melhor canhão aqui. Nossa, um tiro da Luminark, né? Já matou quase o vampiro ali. Então a gente estoura rápido o canhão ali, né? Então... Só deixar ele atirando aí. Quanto menos ele estiver atirando a gente, melhor. O alcance da Toi está grande. A gente pode quebrar o portão lá. Boa. Não se enlouquecem! Espírito de rap! O meu Senhor! Sim, ela está! Apenas! Apenas! Muito bem! Sim, general! Simba, chama! Apenas! Aun cria ansioso! Aparece. Aparece. Escuta o ato! Apenas! O fogo endurece! Por Ulrich Roth! Rortrag! Por Ulrich Roth! Eu tenho que abrir o portão. Já tem gente lá brigando, então só tem que descer a parte dela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos os portões, agora sim. Pera... Surtou. O portão tá... É difícil de ver. É difícil de ver. 50%. Tome a na palma de Sigmar. 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 Agora sim. Tome a na palma de Sigmar. 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 Mais um desse aqui. Para combater! O Empire endures! Nós demandamos blood! Tem todo mundo ali, né? Eu moro com certeza! O portão é quase nosso! Pronto para combater! Pronto para o nosso! O portão! Acredito! Pronto! A batalha espera! Agora! E esperamos que não nos faça nada! A manjada de vento e a luz de Sigmar aqui, não tem nem o que ser feito para esses estadinhos! Pronto! Pronto! Atenção! Atenção! Doce os micro-bossos! Atenção! Find um homem! A velocidade! Para os acessores! Passa! Pega a posição! Pega o marco! Pega o marco! Muito bom essa animação da árvore que ela pega o cara no pezinho Ataque! O Império enxerga! Esquerda! Vai, Gálmaraz! Cuidado! Receba a luz Esse cara matou pouco já, hein Receba a luz da batalha Pobre amigos Sim, senhor Você pode morrer quando tivermos a caixa Já está de Luminarca, é uma coisa, demorou para pegar a Luminarca É sorte, você tem que agraçar a gente para o Império e falar assim, então não de bom humor, toma essa Luminarca Acredito Espírito Espírito Sim, senhor Pronto, marcha Pobre amigos Selic, nos Jiang Não nos salve Pobre amigos Coop para a combate Nós somos os heiros do Sigma Onde está o malque? Qual target, general? Nós abeguemos a Luminarca Vamos lá, caiu um bonito, hein Será que tem como você atirar? Não sei, se tem o ângulo Acho que vocês não tem o ângulo Estão lá no fundo ali As queridas são dwarves Vai lá Agora vai Ok, também não estou afim O princípio Porque as árvores estão no caminho Não, eu não sou um cheiro de canhão não Eu vou te mostrar Não confio Não confio O artilheiro de canhão não é pra mim Não correu todo mundo Então tá bom Aí chega lá, olha pra falar O chapa e o chapa O chapa e o chapa O chapa e o chapa O que é o espírito agora? O que é o espírito? O que é o espírito? O espírito é um espírito. O espírito é um espírito. Outro peito? Outro trophy! O espírito é um espírito. 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 O que o Emperor pediu? Vem então, só o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo, ou não. O que é isso? É, vai abaixando esse negócio de 20 níveis por dia aí, porque não vai ser possível mais. 20 níveis depois de 40 por dia é meio difícil. Se pegar uns 5 já é uma vitória. Ah, então de boa. O importante mesmo que você pare de jogar, então é só abrir o jogo para pegar vida. Depois você volta para jogar com o personagem que você quer que liberou. Vai ter 200 vidas na garantiaz lá. Aí é bom demais. Logo, pega a coisa diária e sai. Deixa eu não explicar a cidade da Neferata ali, que eu pelei. É bom que eu não queria passar a cidade para o Império mesmo, porque... É bom que eu não queria passar a cidade para o Império mesmo, porque... É bom que eu não queria passar a cidade para o Império mesmo, porque... É totalmente longe das outras. Não, eles não pegaram. Não, eles não pegaram. Vem então! Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo se valer ou não. É, nesse caso é bosta. Fica só para o personagem que está jogando. Aí, é uma das teus que eu estava procurando. Coração de Pedra. É, meu Deus. Isso vai voltar para a nação. É hora de ajudar a geral. Ah! 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 O que você pensa? Amado! Deixa-nos ir! Sr. Tem um superior que não é superior O combate espera! Isso é o que nós nos treinamos Vamos só pilhar porque eu acho que os alunos vão pegar Eles estão em direto com essa galera ai Só pilha e vamos subir ali que tem que bater nos skis agora Eu poderia declarar a guerra nele Os jogadores deles não estão fortes E ai eu já... A luta está a gritar em marcha, vai fazer isso As armas estão prontas Vamos lá, Cangritos Você quer matar meu ogro né Obviamente que eu não vou deixar você matar meu ogro então vou ter que lutar Ok, os alunos vão vir aqui de trás e a gente pode bombardeando os skis até eles chegarem Para não machucar meu exército só né Olha, eu adoraria que fosse passar por semana ai Fritz Ai pelo menos no meio saia uns 3 ou 4 Seria uma maravilha Mais no custo sonhar né Mais no custo sonhar né É canhão de sal, você tem que ficar tipo mais aqui porque... Senão todo susto vai estar atrapalhado ai Aí meus grifos Fica pra lá A árvore fica aqui Cogros que o autor resolve quer matar fica aqui General Pode ficar aqui na frente E sacerdote isso aqui E aqui Vamos lá Vamos lá Reforços da superfície Vamos lá Reforços da superfície Ah Hum Abre 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 Nós somos o Sigma agora! Por causa da nós, acho que não vamos ir para cima, né? Ele já está morrendo Acostou o monstro no Guto Que é o Viper Acostou-se 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 E aí Onde você vai? Preparam o combate Eles estão usando forças escuras contra o inimigo Ele vai se preocupar, velho Ele vai se preocupar Agora! Curse-se-se Simba! 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 Só assistir um pouquinho agora Por essa desistir A posição! Pronto para servir! Chega o mar! Gorda carreira, meu garoto! Evitamos! Não é meu lutou! Não a minha luta! Sacerdote de batalha confere bênçãos de Heldenhammer aos corajosos homens ao seu redor. Oito de liderança constante para quem estiver em volta dele. Gol do Kikfelix. Coloca caça de inimigos e... Desejo de morte. Quando você quer morrer, não há um melhor jeito de fazer isso do que procurar a próxima luta mais rápido. E muito mais sem cuidado, né? Vai dar mais dois jogadores de movimento para o senhor que está acompanhando. Mais dois porcento de velocidade. Bônus de vestido mais dois porcento. Bônus de defesa de corpo a corpo menos seis. Ok. Para as províncias. O que o imperador quer dizer? Sim, meu senhor. Cadê o Alec Harkon? É um sumidão. Vamos indo aqui então. Ele vai ter que voltar alguma hora. Esses orcs aqui. Dá para tentar atacar eles agora. Esse é o meu lado. Então vamos lá. Vamos para a batalha! Enquanto! Poção da força. O negro de cor viscola nesse frasco de biô, eu espero. É uma poção da força. Que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Tá aí. Não tem mais orcs. Ei, Nicholas. Qual foi que ganhou o que? A avantação de facção? É o senhor de ordem do império. De mods. Vamos ter que colocar item para vocês, hein, amiguinhos. Para o martelo de Sigmar. Armadora mais vinte. Força da arma. Extensão global. Causa medo e pavor. Vamos aproveitar que o meme está em alta, né? E o cara é careca. Esse aqui vai ser... Toretto. Da família. Porque o cara é careca aí, né? Toretto da família. Vai para o sacerdote. Força da arma também. Força da arma também. Cristal do outro é capaceiro. Ele não tem magia. Então, vai esse daqui. Defesa corpo a corpo. Espada bárbara. Extensão global. E... Color de penas. Eu vou marshalar a banca. A linha é boa. A linha é a personagem brasileira. Não sei se você tá ligado. Teve uma época lá da... Acho que lá pela Season 3 do Grand Chase. Que... O Brasil ia poder ganhar o personagem deles, né? Que eles iam construir aqui e mandar para a COG. E aí toda semana vem a votação de um personagem... De uma parte do personagem. Que arma vocês acham que a Lin devia usar? A Lin não tinha o nome dela ainda, mas... Que arma vocês acham que o personagem deve usar? Quando ele lançar. Ah, eu quero que ele use... É... Um leque. Eu quero que ele use um chicote. Aí a jogadora podia escolher. Cada parte dela. Muito legal, velho. Vamos aumentar o dinheiro aqui. Chama o caçador de bruxa de Brian. Igual o cara do Nosso Furioso. Boa. Pode ser. Já que estamos com o nome sobrando... Sim. Droga, é o Brian. Droga, é o Brian. Brian. O Brian. 1 time 1. O Empire! Tá, é isso. Chama de todo mundo. Sempre achei a Lin é uma personagem mais coreana. Pior que ela é brasileira. Foi. Episódio. Tive de mais tempo. Tive de paz. Tive de paz. Tive de paz. A esquerda está se escondendo. O exército dos anões está sinistro. Qual os personagens preferidos do GC? O Zero. Não dá para falar que é só o Zero porque O Zero são dois personagens. O Zero e a Grandark. A Grandark tem personalidade. Eu diria que eu controlo mais a Grandark do que o Zero. Afinal de contas, a Grandark não funciona com qualquer um. Seus segmas estão bem. Venha em paz. Tem cara de pegadinha pra caralho. Eu não sigo não. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah é o cara que falou que tinha um áudio que devorei os governos. É muito fácil. Ou não. Não, acho que não é esse cara não. Taca esse lugar aqui. Acho que eu estou confundindo o nome. Apacidade para o Império. É um outro capacete. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico. Mas é um outro capacete. Poder usar um artefato que protege o portador. Para as províncias. Caçadores estão na pista. O cara está emboscado ali do lado da cidade. Caçadores estão na pista. Caçadores estão na pista. Mas não dá para dar uma volta. Esse movimento teria que vir para cá. Aí... Não há movimento. Para fortalecer o Império. Os homens são focos. O que fez o cara perder o emprego. Orders levantados... anganão de ninguém para trás. O Império Ignora os Trolls, vamos atrás dos Skays aqui, da montanha E aqui você pode ficar de volta aqui, sei lá, para Zandri Se tiver algum tesouro buscando ele na porta, você já pega Nem mais nada para melhorar de novo, eu não tenho dinheiro para fazer mais exército Então é só passar o turno É esse carinha aqui Ah tá, já mexi Que friozinho maravilhoso que está Olha lá, caiu na bait Ora ora, você fez uma emboscada, se você só contava que eu ia fazer uma emboscada da sua emboscada Agora corre, malandro Aparentemente bota os Argueiros que estão indo para cima dos Skays ali que eu estou indo atacar Boa Acabou os Trolls? Não, ainda tem Troll Rochland finalmente foi destruído Estava isolado lá O cara estava isolado sem fazer nada No meio de todos os ruínos do Império, não tinha ninguém ali além deles Sobrevivendo e morreu Acabou-nos, amigo E faça sua oferta Acabou-nos, amigo Acabou-nos, amigo Acabou-nos, amigo Acabou-nos, amigo Só o Deus do Sigma, Olric A o Egrim Com sua incrível exército de dois Ó, o Egrim Estando no próximo Estando no próximo Estou na próxima Estou com 66 mil já, deixa os anões pegar aqui, vou devastar Devastar, que os anões ocupam, já tem cidade por aqui mesmo É bem melhor Talvez até eu poderia pegar essas cidades aqui, falar a verdade Ah não, porque o Pináculo já está com eles, né Que aí eu poderia fazer um ponto de defesa ali para segurar o caos, né Os 30 exércitos deles Mas eu duvido que eles iam conseguir segurar tão bem igual os anões fazem Vamos focar aqui os cavaleiros de semigrifo agora Cadê? Acho que é aqui mesmo Resistência física, 15%, ataque corpo a corpo mais 5 e defesa corpo a corpo mais 5 Para os montantes, alarmadeiros, reis de guarda e cavaleiros de soar dente e cavaleiros de semigrifos Aprende por batalhas, alguns aprendem a gostar da guerra, pois se tornam insensíveis à dor e só vivem pelo êxtase da chacina É verdade Mortalidade para o Van Helsing Você também Os orcs ainda estão no ciclo de campanha, você já jogou com eles, deu uma vontade de ver orcs Cara, eu já tenho 3 campanhas com os orcs e a terceira campanha foi o Gron Então eu já joguei com eles Então por enquanto ainda não Vai ter uma campanha com os orcs Projetéis Projetéis Aqui Estou jogando fermentado agora, vou matar rato, pelo menos pelas próximas duas lives De tanta ruína que tem aqui E não é nem meme. Move! Move! Pegue-se! Em paz! Formação! Marcha! Pronto! Você é a artilíria, Graff! Nós servemos o Emperor! O que entregaria a Bretonha é que você deveria ter mais coisas pra fazer na própria Bretonha, tá ligado? Tipo, bicho pra caçar, orc pra matar... Porque a Bretonha basicamente é isso, é ficar caçando coisas que possam assolar o reino e os cavaleiros saem tropeando todo mundo, né? Mas só tem tipo uma facção de orc lá perto. No caso é aquela do esmagador de cabeça se você usar mod, né? Ou o Grom se você usa mod. Só. Tem nada depois disso. O que você quer dizer? 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 Nós lutamos como companheiros! Tudo bem, eu quero que você tenha um ataque! Compreendido! 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 Vem, vim! 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 É Muito bem! Astromancia! CELESTIAL MIGHT! CELESTIAL MIGHT! Ilimitado! Porra! CELESTIAL MIGHT! Isso é uma ordem! A batalha se espera! Acho que não é igual ao que tem no Warhammer, mas... É a escola de moda de moda aí! CELESTIAL MIGHT! Precisa para o combate! Eu até coloquei um mod recentemente na coletânea, que eu ainda não sei se ele está funcionando, mas... Acho que eu estou até com ele marcado aqui, então eu imagino que esteja. Que é os exércitos errantes da Bretonnia. Então você estiver jogando com a Bretonnia... Vai ter momentos lá que vai... Tipo habilitar aquela mecânica, ainda não sei muito bem como funciona... Mas é tipo aquela mecânica do UAG, dos Orques, né? E aí vai ser um exército com 20 camponeses... Na segunda aba, basicamente. Que é a galera apoiando as cruzadas, tá ligado? Basicamente é isso. Dovido o field das precisas deles! Dovido! Dovido o do mundo Caio! Dovido o espaço da log declare! Traga-nos a gente! Nós esperamos as suas ordens para a batalha! Traga-os abaixo! Agora! Dá para colocar o elfo God aqui que eu sempre esqueço que ele é herói E o montante para ajudar a limpar isso aqui Quanto que eu preciso passar o vento? Doze Cavalry pronta! Ficou o feroe! Pega-os abaixo! Fica-os abaixo! Fica-os abaixo! Vizardo Celestial! Taikido! Pega-os abaixo! Agora a gente pega aqui o ventinho da alegria Fica-os abaixo! Fica-os abaixo! O ventinho da alegria É a morte! Se corra e apanha mais! A morte! 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 Nós somos o Sigma Zero Que é a nova DLC de Troy Cara... Assim... Aparentemente legal que eu sempre tenho uma Basílio de Troy É trazer monstros Só que... Tem que testar para ver se realmente vale a pena Porque é... Monstros eu tenho Warhammer já Então porque eu julgaria o Troy Se eu posso jogar Warhammer que tem muito mais monstros que vai ter lá Embora eu adore a mitologia grega Mas vamos ver como é que vai ser essa parada ai Estou jogando pra ver O S.T.E. É como um caos! O sangue dos nossos irmãos! Minha oryx roda! Eu vou, Moraes! Grande choro! Sim, meu senhor! Eu vou, Moraes! O poder da Terra! Em nome do Comet de Trinktales! Minha oryx roda! 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 entry com os meus homens! Grande choro! Comebre! Não, não, é da Blizzard. Acho que a Blizzard é só um bando de projétil. Ou não. Ah, esse Blizzard, vamos ver. Ah, é só essa bostinha aqui. Que não é muito, que nem tira vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BANCO DEMO O BANCO DEMO O BANCO DEMO Não lhe dê um pulo! O CELESTIAL MADCO DEMO Seja bem-vindo, Zé Ferida. Espero que você goste. A CIDADE NO BRASIL O CREST DO GRASIL O CREST DO GRASIL É uma ilusão coletiva Eu tenho 50 VITAS que provam o contrário. Quer dizer, magro. Eu li errado. Questing Knights Estou pronto para servir. Os CRESTORES Eu tenho 50 VITAS que provam o contrário dessa mer** Farmacia Se a campanha começou faz tempo, essa aqui acho que é a quarta live, né gente, que eu tô jogando Deve ter pelo menos aí umas 10, 11 horas de campanha Dive, fãs Dive, fãs Curtiu os ogros? Olô, com certeza Adição muito bem-vinda pro jogo, ainda mais quando eu tô jogando de mercenário, caiu do pomaluva Inclusive se você é um mod de lá de reskin pros ogros que eu coloquei, mas eu não ativei ainda Porque, né, ativar o mod enquanto eu tô jogando uma campanha gravando é arriscado Mas basicamente o que ele faz é que ele muda a roupa dos ogros pra uma mais armadurada Então, a vez de ser esse jogo mais vestimenta pirata e tal, porque combina com algumas facções menor que todas É um jogo mais de armadura, tipo, de guerreiro mesmo E se os caras são mercenários, né, imagino que eles vão se vestir adequadamente O canhão tá ficando dando um rolê, aparentemente E aí, Mago, você é gostoso, viu? Mago, você é gostoso, viu? Mago, você é gostoso, viu?